Olá família, eu sou a professora Rosana, espero que vocês estejam bem e aproveitando as nossas sugestões de atividades que temos apresentado para as crianças de berçário 1, 2 e maternal. Hoje eu trouxe duas propostas para vocês realizarem em casa com seus filhos. A primeira atividade é um outro jeito de brincar de pingue-pongue, então para fazer as raquetes eu usei pratinho de aniversário e a hastezinha é o palitinho de sorvete. A bexiga você enche do tanto que você quiser e deixa a criança ir rebatendo, brincando, equilibrando. Quando ela já tiver prática, aí você faz várias raquetes para todos os integrantes da família e eles vão brincando, você vai direcionando para onde a criança vai jogar, pede para ela jogar para a mamãe, para o papai, aí ela vai dosar a força de acordo com a distância que cada um vai estar da criança. Então ele vai percebendo, vai brincando e também vai fazendo descobertas. Lembrando que toda atividade com bexiga, principalmente para bebês e crianças bem pequenas, precisa ser supervisionada porque pode estourar a bexiga e criança tende a colocar as coisas na boca e corre o risco de engasgar. Então fiquem de olho se estourar, peguem os pedacinhos, joga fora, se quiser brincar mais enche outra bexiga e a brincadeira vai ficar sempre saudável. A segunda sugestão é a pintura com carimbos caseiros. Então busquem em casa materiais criativos que deixem marcas diferentes. Aqui eu tenho o fundo de uma garrafa pet, um garfinho descartável, tampinha e esponja. Mas vocês podem pegar o que vocês têm em casa. E aí vocês emendam uma folha na outra, abram uma caixa de papelão para ficar maior e deixem a criança e deixando as marcas com várias cores, deixem ele perceber as formas. Para ele perceber que cada material deixa uma marca diferente. Aí depois você pode usar essa pintura que vocês fizeram e deixar a criança dar uma imagem para essas marcas. Por exemplo, o fundo da garrafa pet, ele lembra, ele deixa uma forma parecida com flor. Então você pode deixar que a criança termine de transformar em uma florzinha. E mesmo que for abstrato, você pode pegar essa arte, deixar pendurada na parede, decorando algum ambiente e a criança vai sentir a arte dela valorizada por vocês. E depois com o tempo, quando você substituir por outra, você descarta ou deixa guardadinho como recordação. E para lembrar, vocês receberam dois livrinhos de histórias infantis. Esse é o Menino Azul, da Cecília Meirelles. Ele conta a história de um menino sonhador que deseja um burrinho para acompanhar nas descobertas. Eu tenho certeza que vocês já leram esse livrinho em casa. Então, deixe ao alcance da criança sempre, para ele manusear, virar as páginas. Depois, enfatize as imagens, o momento do brincar, da higiene da criança. Recontem quantas vezes a criança quiser. Chame para ouvir novamente. As crianças nessa faixa de idade estão se apropriando da linguagem. E essa repetição ajuda com que ela decore alguns trechos. E depois você vai poder dar esse livrinho na mão dela. E ela vai contar do seu jeito, que é o que encanta de ver uma criança contando uma história. E o segundo livro é o Em Cima daquela Serra de Eucanaã Ferraz. Ele mostra uma diversidade de coisas que podem passar por cima da serra ou que possa ser avistado de lá, em volta do mundo. Então, aproveitem essa fantasia desse livro e brinquem com as crianças, perguntando o que tem em volta da casa deles, o que passou por ali, o que já passou em outros dias. Você vai trabalhar a memória com a criança, o raciocínio dela. Além de ser uma brincadeira vocês se divertirem juntos, você também vai ampliar o vocabulário, o repertório de palavras para as crianças que estão aprendendo a falar. Essas foram as sugestões da semana. Espero que vocês tenham gostado. Para ter acesso a mais sugestões de atividades, clique no ícone do berçário 1, 2 e maternal. Compartilhem o link lição de casa com parentes e amigos e mandem as fotos para as escolas e para as professoras registrarem. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.